A cruz no chão Ao seu lado um carrasco e um martelo na mão Olhando os pregos e a multidão Sente o grande vazio no seu coração Pegaram o mestre Deitaram sobre a cruz Abriram seus braços Não viram sua luz Juntaram seus três Chamaram o carrasco Ele se achegou E ao lado do mestre Se agachou E o martelo subiu 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 Sobre os pregos Desceu 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 E bateu 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 Ergueram a cruz Lá estava pregado Lá estava pregado Do mundo a luz Nenhum gemido Sequer soltou Todos viram em seu rosto A marca da dor Seu sangue Seu sangue Seu sangue jorrando Batendo no chão Viu em todos os homens A ingratidão Mas não se rirou Pediu ao pai perdão E o pai perdoou Recebeu Seu espírito E chorou Sua cabeça tombou Sobre o peito Caiu 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 E morreu 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 Tudo em silêncio Nem as aves cantavam Nenhum som se ouvia Maria olhou A tumba vazia E ninguém se lembrou Que era o terceiro dia A tampa do túbulo Estava caída Meu mestre já tinha voltado a vida Onde está o meu mestre? Vitava Maria Quem o escondeu Uma voz conhecida Te fez ouvir Quem procura Quem procura Estou vivo Estou vivo Estou vivo Estou vivo Vive a sua Vive a sua Vive a sua Amém.